Olá, bem-vindo ao canal Naeco. O canal Naeco vai postar todas as 853 cidades mineiras e esperamos que o conteúdo de cada postagem possa servir como entretenimento ou ajuda se você estiver procurando um lugar para passear, morar ou investir. O canal Naeco apresenta neste vídeo o município de Barroso no campo das vertentes de Minas Gerais, filmado em solo, nas ruas, estradas rurais e rodovias de acesso, voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. O acesso à cidade de Barroso é feito pela BR-265 e fica a 196 quilômetros da capital Belo Horizonte. Em 1732 foi criado um novo caminho entre Vila Rica e a Vila de São João del Rey, passando pela Fazenda Barroso, onde se estabeleceu o português Antônio da Costa Nogueira, responsável pela construção de uma capela dedicada à Senhora Santana. Em 1765, o português João Luiz Coelho de Garre recebe por concessão a Sesmaria da Fazenda Barroso, que foi vendida para José Francisco Pires, um rico fazendeiro, senhor de muitos escravos. Com a morte de José Francisco Pires, em 1835, assume a Fazenda seu filho Francisco Antônio Filho, se dedicando à produção agrícola e que no entorno da Capela de Santana, casas, comércios, pequenas fábricas de sola de couro e queima de cal, davam sinais de desenvolvimento do arraial. Música 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 Barroso teve sua jurisdição transferida para vários municípios e perdeu muito território com essas transferências. A partir de 1879, com a instalação da Estação da Estrada de Ferro Oeste de Minas, deu um novo impulso no desenvolvimento do arraial, intensificando a extração e a queima de cal, edificações de cerâmica, laticínios e fábrica de cimento, levando o distrito de Barroso a se desmembrar de dores de campos para se emancipar em 12 de dezembro de 1953, se elevando ao município de Barroso. Hoje, junho de 2024, o município de Barroso conta com uma população se aproximando de 21 mil habitantes com um domínio territorial de 81,726 quilômetros quadrados, em altitude de 929 metros e é banhado pelo Rio das Mortes e pertence à bacia do Rio Grande. Os municípios que fazem divisa com o município de Barroso são Dores de Campos, Barbacena e Prados. A base da economia do município de Barroso é a agropecuária, indústria e prestação de serviços. Na indústria tem tradição na produção de cimento e cal, conquistando protagonismo na receita do município. Na agropecuária, mesmo com o domínio territorial reduzido, consegue resultados significativos na produção de carne, leite, grãos, frutas e hortaliças. No turismo, os lugares mais visitados são Cachoeira da Capitinga, Cachoeira da Lajinha, Cachoeira do Padeiro, Fazenda Boa Esperança e Igreja Matriz de Santana. As festas populares, exposições e comemorações religiosas reforçam os motivos para você Passear, morar ou investir em Barroso. O canal Naeco recebe muitas sugestões de espectadores para incluir vários outros assuntos, que às vezes não abordamos e por isso precisamos justificar que o tempo e o alto custo de produção de cada postagem nos limitam a fazer neste formato. Aos moradores da cidade, sugerimos ajudar e responder as pesquisas que os nossos espectadores fazem nos comentários dessa publicação ao se interessar visitar a sua cidade. O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras, inicialmente como entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado, em um documentário detalhado para o qual nos oferecemos para produzir, sob patrocínio. Se você quiser sugerir ou corrigir qualquer informação nessa postagem, faça nos comentários abaixo. Você pode, inclusive, comentar sobre os eventos da sua cidade, sua pousada, restaurante, serviços ou produtos, sem nenhum custo, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendem visitar a sua cidade. Eu espero que essas informações possam atingir as suas expectativas. Agradeço pela sua visita, um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade de Minas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho